só eu não vou lembrar de cabeça peço até desculpa se você achar aí Bruno o rapaz se perguntou do Soteudo que é importante a gente explicar também né, o porquê esse nome de novo foi ventilado é isso, Lucas Gomes, o porquê de novo esse nome foi ventilado, colocado ali com o Palmeiras em questão o Fabio Sormani ele trouxe uma informação, uma informação verídica, foi o primeiro que trouxe essa informação de que em setembro o Santos procurou o Palmeiras para tentar o empréstimo do Rômulo por uma temporada então o Rômulo iria em setembro para o Santos e ficaria até o final de 2025 na equipe Santista, no entanto aquilo que a gente já falou um milhão de vezes aqui no canal o Rômulo, ele tem qualidade tem talento, poderia ter mais minutos poderia ser um pouco melhor aproveitado, mas também é uma questão que compete também ao próprio Rômulo, se ele não está aparecendo toda hora tem um motivo e o motivo não é o Abel não gosta dele não, esse motivo não é uma verdade o motivo tem mais a ver com o desempenho pessoal do cara do que né, porra o Abel ele não quer um jogador sempre foi ele que escolheu o Rômulo foi ele que pediu a contratação do Rômulo o Rômulo é um cara como a gente já falou tem qualidade ele falou isso diretamente em coletivo exato ele, o João Martins todo mundo já falou sobre o Rômulo mas como a gente já falou aqui é um cara que não aguentava jogar 90 minutos no Novo Horizontino que o Eduardo Batista técnico do Novo Horizontino Eduardo Batista que é formado em preparação física ele era um preparador físico antes de virar um treinador o próprio Eduardo Batista falava que o Rômulo pra Série A de Brasileiro não tá preparado fisicamente óbvio ele poderia ter mais minutos poderia ter mais minutos até porque hoje cara, o Lázaro não entrega nada não entrega absolutamente nada então é é até pô, às vezes não dá pra entender 100% o porquê escolher um e não o outro poderia ter algumas oportunidades a mais jogo contra o Edmo Bragantino poderia ter entrado ao invés do Lázaro ter entrado mas enfim isso aí é uma uma outra questão o o o o o o como a gente já falou aqui ele está sendo preparado para o ano que vem é aquele negócio que o Abel fala tem que subir a montanha não é só subir a montanha mostrar que tem competência pra jogar não você tem que estar bem fisicamente pra jogar você tem que estar preparado é pra várias situações e nesse momento analisam que ele ainda não está 100% preparado para este nível repito poderia ter mais minutos poderia ter mais minutos só que nesse momento é um jogador que o Palmeiras tem no seu elenco que é visando o futuro é um jogador que tem 5 anos de contrato é um menino que pela primeira vez na vida está tendo a oportunidade de jogar na elite do futebol brasileiro ele jogou 4ª divisão de São Paulo 2ª divisão de São Paulo e 2ª divisão do Campeonato Brasileiro a primeira vez na vida que ele está pisando em gramado de Série A fora do Estado de São Paulo porque jogou Paulistão Paulistão também é um contexto totalmente diferente quando pegou o Palmeiras na primeira rodada o time do Palmeiras na primeira rodada é totalmente diferente em todos os aspectos físicos táticos e técnicos do Palmeiras que vai entrar em campo domingo então é um menino que ainda está em crescimento está em evolução e terá ano que vem mais minutagens tomara que nessa reta final da temporada também consiga apresentar um futebol melhor um futebol de mais qualidade porque até o momento os números dele também não dizem muita coisa são extremamente tímidos os números do Romo mas enfim o Santos procurou o Palmeiras falou que não exatamente por ter esse projeto com o jogador de tê-lo bem fisicamente bem tecnicamente mentalmente e taticamente para 2025 então o Palmeiras não cedeu esse jogador por sinal outros clubes da Série B tentaram empréstimo dele o próprio Novo Horizontino falou pô não dá para emprestar para a reta final da Série B te devolvo quando terminar o ano só para a gente tentar ser campeão não o Palmeiras não topou fazer negócio e não vai fazer negócio por ele e aí depois dessa informação levantada em primeira mão pelo Sormani lá na placar o Facinca também foi atrás e viu exatamente essa explicação que estamos falando aqui que é um cara que pô o Palmeiras não quer abrir mão em hipótese alguma do Romo e aí da onde surge o nome do Soteudo que a gente está falando aqui o Sormani perguntou para o Facinca bateria um rolo o Soteudo por Romo e esse foi o debate que eles fizeram lá no programa então não existe negociação não existe proposta não existe possibilidade de troca não tem nada do Soteudo no Palmeiras só que pegaram esse debate esse ponto levantado pelo Sormani numa discussão num programa e tentaram criar uma notícia já tentaram empurrar de novo o Soteudo por Palmeiras e é algo que não existe que não vai acontecer e cara também é um jogador comunzinho de tudo comunzinho da bola o Soteudo é o Soteudo ele tem dá para entender porque as pessoas acham diferente aquele cara com uma característica muito pequenininho acho que o Soteudo e o Michael tem ali características semelhantes um jogador mais magrinho mais baixinho que corta rápido dribla rápido acho que tem até características interessantes Soler mas não vejo sinceramente não vejo encaixando muito nesse time do Palmeiras então acho que é isso como ele é muito específico são jogadores muito específicos um Soteudo um Michael são características muito diferentes dá para entender a curiosidade e a vontade às vezes da torcida de ver um cara desse no Palmeiras mas sinceramente não sei apesar do Abel gostar muito e acho que precisar até em algumas situações de caras rápidos não significa que é esse tipo de cara rápido acho que é um jogador vamos colocar aqui deixa eu pegar pela série A um jogador rápido que também tem essa característica mas com outras características mais interessantes por exemplo não está me vendo nenhum muito diferente a cabeça mas um Luiz Araújo por exemplo que estava fazendo um bom campeonato pelo Flamengo até se lesionar para mim se encaixa muito mais no estilo do Abel do que um Soteudo um Michael que são jogadores que querendo ou não tem características mais restritas né Soler então assim tem que se avaliar muito bem também o tipo de negócio que se vai fazer até porque não vai ser barato isso era uma outra coisa que a gente estava falando também nessa discussão de reforço para a próxima temporada que o Palmeiras vai precisar investir vai ter reforço ali que você vai olhar e vai ser caro você estava falando ali de talvez 20 milhões pelo Arias é muito caro se a gente pegar um negócio de 5, 6 anos atrás é muito caro mas é um mercado que está se inflacionando e muito então esse vai ser um valor cada vez mais normal no futebol é um valor que vai ter que ser investido né Soler não tem como o Palmeiras querer pegar um reforço de peso disputar um reforço com o rival e ganhar se não colocar a banca ali às vezes não é só o projeto que vai convencer né Soler e aquilo que a gente já falou quando o Massini trouxe os 200 milhões que o Palmeiras terá para investir são 200 milhões que já estão no caixa hoje óbvio porque esse valor vai aumentar mas não vai chegar a 400 500 milhões não vai ser meio bico para trazer jogadores no entanto com esses 200 milhões que você já tem garantidos cara dá para você trazer dois jogadores de de 10 conto 10 milhões de euros ou então pegar um de 15 e um de 9 dá para fazer coisa boa é um bom dinheiro e aí voltando né o Facinca ele tem muito esse olhar também de observação de mercado de encontrar jogadores ele citou um cara que eu gosto muito também que é o Thiago Fernandes da equipe do Vélez é um jogador de muita qualidade de muito talento poderia ser esse jogador para chegar para ser um ponta driblador de velocidade um jogador muito mais útil do que seria um soteudo da vida que foi uma enganação uma mentirinha lascada um jogador que pipocou para o próprio Palmeiras em final de Libertadores se vocês lembrarem desse lance Santos e Boca depois vocês procurem o gol que o soteudo fez na final da Libertadores ele faz exatamente a mesma jogada que ele fez o gol contra o Boca ele olha para o Everton ao invés de chutar para o gol ele rola para o Caio Jorge que né rolar para o Caio Jorge com o Cone é semelhante também e aí evidentemente não sai o gol do Santos jogador que cara não cresce em momento decisivo que já fez de muito glorioso então não é esse o perfil de jogador que o Palmeiras precisa e aí